Morena Elas vão deitar as crinas Com o chazito de Marcela Vamos usar a Marcela Morena, vamos usar Todo chá feito com ela Faz a vida melhorar Morena, use Marcela Tua pele delicada E se passar nos cabelos Vira loira fabricada Também pra tua insônia Que atrapalha o tempo inteiro Vamos campear Marcela Emporrar os travesseiros Vamos usar a Marcela Morena, vamos usar Todo chá feito com ela Faz a vida melhorar Vamos ajojar o mate Para equilibrar a conta Eu vou usar um pouquinho Quando sentir a motuca E nas dores de cabeça Ou dorzinhas de barriga A Marcela faz efeito Até praquelas antigas Vamos usar a Marcela Morena, vamos usar Pois um chá feito com ela Faz a vida melhorar Os caprichos do inverno Precisamos ter cuidado Um chá de Marcela ajuda A placar os resfriados Mas quando nós bolearmos Em férias de sol e mar Vamos espalhar a Marcela Feito protetor solar Vamos usar a Marcela Morena, vamos usar Pois um chá feito com ela Faz a vida melhorar Um chá de Marcela cura até dor imaginária E sai de graça no campo E barato na ervanária Mas hoje linda morena Quero me contagiar No veneno dos teus lados Sem Marcela pra curar Vamos usar a Marcela Morena, vamos usar Pois um chá feito com ela Faz a vida melhorar Faz a vida melhorar E aí 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 O meu nome é Alberi Eu sou pequeno, mas eu sou bagual Eu sou criado de soledade Daquela localidade do velho barro casal Sou Alberi Sou Alberi Sou criado de soledade E hoje tô morando aqui Se você tem um problema Me chama, que jeito eu dou Eu sou lá de soledade Sou gaúcho e telhador Trago na mente os conselhos do papai E não esqueço o ensinamento do vovô Sou Alberi Sou Alberi Sou criado de soledade E hoje tô morando aqui Fiz o meu rancho num lugar sossegadinho Pra morar com a minha prenda E também com os meus filhinhos Não esqueço e trouxe junto O meu amigo Chiquinho Sou Alberi Sou Alberi Sou criado de soledade E hoje tô morando aqui Dezenove horas em ponto Eu sou lá de soledade Sou gaúcho e pelhador Fui morar lá na cidade Com fama de trovador Foi ali que eu percebi Que o velho bicho pegou Sou Alberi Sou Alberi Sou criado de soledade E hoje tô morando aqui Fiz o meu rancho num lugar sossegadinho Pra morar com a minha prenda E também com os meus filhinhos Não esqueço e trouxe junto O meu amigo Chiquinho Sou Alberi Sou Alberi Sou criado de soledade E hoje tô morando aqui É, estamos morando aqui Eu sou lá de soledade Sou gaúcho e pelhador Fui morar lá na cidade Com fama de trovador Foi aí que eu percebi Que o velho bicho pegou Sou Alberi Sou Alberi Sou Alberi Sou criado de soledade E hoje tô morando aqui Marau, carazinho, cruz alta 19 horas e 2 minutos Estes versos que eu canto É uma biografia É uma biografia De uma pessoa notável Pela sua simpatia É um lutador, um guerreiro Rico que foi pobre um dia Prosperou por ter talento E lutar com teimosia Pra chegar onde chegou Este homem poderoso Os labirintos da vida Enfrentaste corajoso Foi preciso Foi exato Exigente E cauteloso Parabéns Por teu sucesso Exemplo maravilhoso Gaúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições Temos de volta Temos de volta A prenda Regina Boa tarde A prenda Regina Boa tarde Tá ligado Tá ligado Tá ligado Boa tarde Agora você desligou Ale Boa tarde Boa tarde Patrão Boa tarde Gaúchos e gaúchos E todas as querências Boa tarde Chiquinho Olha aí É o Chiquinho Hoje Mas depois Eu vou te contar Eu lhe trouxe Um azul Eu não vou comer Essas uvas Essas uvas Eu não vou comer Porque depois Eu vou te contar O que Não Eu vou contar Só pra prenda Regina Que o pessoal Não está ouvindo Eu vou contar Só pra ela Aqui O que você Me aprontou Hoje de tarde Fomos comprar uva E aí o homem Convidou nós Pra almoçar Hoje de manhã E Saímos perto de meio dia Cheguemos lá Perto de meio dia Até que nós Fomos pra Reral Tirar E Convidou nós Pra almoçar Mas depois Eu te conto Como é que foi Nosso almoço Eu vou contar Só pra prenda Regina O povo não Não O povo não está ouvindo Não É só pra ela Aqui Boa tarde Caxias Boa tarde Merro Grande Boa tarde Paraná Boa tarde Santa Catarina Boa tarde Gaúchos E gaúchos De todas as Querências Deixa eu dar uma Olhadinha aí Pra prenda Regina Já quem é que está aí Falar nisso Como é que está o tempo Aí fora Segura 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 Como é que está o tempo Aí fora Parou de chover Deu uma pancadinha De verão Chuva de verão Chuva de verão Olha aí Apensoada também Estão precisando de chuva Com certeza Absoluta Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Ivone Marques Está aí com nós A Ivone Marques Está aí com nós Um grande abraço A Ivone Marques Pra prenda Regina Um abraço Pra Ivone E a cantora A cantora gaúchinha divertida Que está lá em Miami Também Está mandando um saludo Aí pra você Um abraço E já compartilhou Nosso muito obrigado Nosso muito obrigado Por compartilhar Zalawar Emanuel Ramos Boa tarde Seu Alberi Dona Regina Um abraço E o desejo De uma semana Muito boa Para todos nós Amém Amém Pra nós todos Um começo de semana Especial E o Zalawar Um grande comunicador Um missioneiro Que está lá Lá em Floripa Floripa Me esqueci o nome Do programa dele Coloca aí Zalawar Os horários Do teu programa Porque eu sou Péssimo Pra gravar Os horários Porque muitos Amigos fazendo O programa A gente não consegue A gente não consegue Acompanhar Os horários E nem gravar Na cabeça Os horários De tanta gente Tantos amigos Fazendo Tomara que cada vez Tenha mais Mas a gente não consegue Gravar De todos Elizabeth Tavares Deus abençoe Aprenda Regina Matos Estou feliz De ver esta Top Olha aí Chegou meu chimarrão Agora Aprenda Regina Me aprendi Ajuda Me aprendi Faz favor Porque agora Chegou o meu chimarrão Chimarrão de patrão Olha aí Coisa boa Agora sim Eita Agora sim Agora eu vou Tomar aquele Chimarrão Preparado O glamourinho Aprendinha Olha aí Olha aí A ferradura O cavalo Em cima Da coxilha Olha aí Que coisa linda Que coisa Buena E essa erva Especial De primeira erva Diamantina Novinha Fui ontem buscar Depois tem mais Essa história Da erva Que nós vamos contar Depois também Olha aí Que coisa linda Olha aí Tá uma pintura Até tô com dó De estragar Eita Lasqueira Deixa eu dar uma olhadinha Quem mais tá aí com nós Alex de Quadros Buenas meu amigo Alberi E prenda Regina Um forte abraço Tô aqui tomando Um chimarrão Escutando o amigo Aqui em Passo Fundo Tchê Ô meu conterrâneo Alex Quadro E ele é Quadro E eu tenho família Quadros aí Em Passo Fundo Também Do lado do meu pai Era um Quadros Exatamente Da minha mãe Matos Eu levo Sobre o nome da mãe E do meu pai Que não precisava Ele faleceu Meu avô Que não precisava Ele faleceu Era Por isso Até ainda Meu avô Que não precisava Colocar o sobrenome Do pai E continuei Sobre o nome da mãe Alex de Quadros Um grande abraço Pra você Todos nossos conterrâneos De Passo Fundo Nosso muito obrigado Um grande abraço A todos vocês Em Passo Fundo Tá bom Alex Elizabeth Tavares Um abraço A Xênia de Matos É olha aqui ó Parabéns Lindo seus chimarrãos Olha aí É verdade né Olha aí né Vamos botar bem pertinho Pra A Elizabeth Ver como é que ficou Olha aí ó A Elizabeth Olha aí o cavalo Em cima Do chimarrão Só ficou a toquinha Ali né Ali onde a água Escorre da coxilha Pra dentro Do valão Esse é o dom De fazer um bom chão Pra dentro do rio É pra dentro do rio Esse é o dom Que ela herdou Acho que é meu não Não é os ensinamentos É os ensinamentos Porque nós Gauchão lá de fora Só joguei uma erva Pra dentro E palanqueia uma cuia Ali dentro Que nem um palanque As prendas capricham mais É Eu chamo de cavadeira Porque isso aqui É uma cavadeira É A bomba Tem o estilo De uma cavadeira É Toca ali dentro E sai tomando Adão da Gaita Boa noite Um abraço aqui De Chapiranga Rio Grande do Sul Estamos Estamos Estão pedindo Estão pedindo A vaca chassa Ué Não conheço essa música Será que é do Adão? Vá cachaça Vá cachaça Deve ser boa Não estou lembrado Dessa música aí Mas Se nós achar por aqui Nós vamos Sapecar ela aqui Tá bom? Elisabeta Vaz Um abraço Esmeraculhaca E sua esposa Saludos Deus te bendiga Olha aí É Nosso amigo Esmeraculhaca Elisabeta Vaz Um abraço Irmãozinho Roberto Mendes Ofereça Sucesso A sua família A música Sua ofereço Para Aprenda Regina Março Depois nós vamos tocar Chiquita Esse é o nosso hino A nossa música Clori Paulo Frias Uma boa Abençoada noite Forte abraço Ao casal Desde Cruzalta Olha aí Olha aí O doutor Clori Paulo Frias Um grande abraço Para você E para a família Aí em Cruzalta Falar em Cruzalta Já vamos mandar Para a Prenda Rita Patrão Arlinda Prenda Rita E tantos outros amigos De Cruzalta Nosso muito obrigado Um grande abraço A todos vocês Elisabeta Vaz Cantora Gaúchinha Divertida Por aqui Está numa neve E muito frio Nos sul Estados Unidos Olha aí Que barbaridade E nós aqui Quase quarenta graus Chuva que é bom Só com as pancadinhas De verão E tchau E benção Maria Luísa Boa noite Para vocês Boa noite Maria Luísa É a mãe da Tati A mãe da Tati Olha aqui Um abraço bem grande Para a Maria Luísa E para a Tati Para o esposo dela Para a família toda Da Maria Luísa Quantos anos Que a gente não vê A Maria Luísa Nossa vizinha aqui Que vergonha Isso Que barbaridade A gente não se visita mais Com esse estado De zapezape E também É com o vídeo Isso aí também Elisabeta Vaz Um abraço Ao Chiquinho Grande radialista Com certeza Nosso Marçal Rodrigues Um grande abraço Tere Loirinha Boa tarde Beijo Obrigado Querida amiga Tere Loirinha Olha aí Prenda Regina Eu não acredito Olha quem está aqui Prenda Regina Esse aí Estou saudável Tomar um chimarrão Com ele também Olha Tomar um café Porque chimarrão Não toma Toma muito pouco Pedro Jardim Boa tarde Meu amigo Alberide Matos Que prazer Ouvir você E nossa amiga A prenda Regina Olha aí Grande abraço Pedro Que Deus te abençoe Sempre Você A tua prenda Aí na praia Tua família Pedro está descansando Na praia Porque esse cara Trabalhou na vida Então ele só está Comendo dinheiro É Estava comendo churrasquinho Bem merecido Coisa boa Esse sabe viver Esse sabe viver Trabalhou Que nem um doido Porque esse cara Trabalhava Meu Deus do céu A fábrica dele lá A empresa dele lá Sempre correndo Pra lá e pra cá Mas é isso que eu digo Trabalhar é necessário E precisa Né Pedro Mas tem que saber viver Tem que descansar também Um grande abraço Pra você meu irmão Quando vier pra Caxias Vem visitar a gente Né Tia Um grande abraço Meu amigo Meu irmão Porque uma hora dessas Nós vamos lotar um ônibus aqui Quando ele menos esperar Mas ele tem um cachorro Grandão lá Mas nós levemos Uma boia pro cachorro lá Vamos entretendo o cachorro lá Enquanto o pessoal vai entrando Grande abraço Pedro Pra tia e a família Agora esqueci o nome Da esposa dele Susete Não Susete não Lisete Lisete É parece que é Lisete Não me lembro direito mais Meu Deus do céu Né É o tempo E a Começa a branquear os cabelos Começa a branquear os documentos Já não enxerga mais As letras começam a desaparecer Do documento aí E é bravo Mauro Negrim Francisco Beltrão Paraná Grande abraço Opa Um grande abraço pra você também Mauro Negrim Mauro Negrim Que é aí do Paraná Um dos melhores Fabricantes de imóveis Daquela região lá Se eu morasse lá Eu ia comprar só dele Porque eu tenho visto Nas redes sociais Que coisa mais linda Pra ir na região Mas ia comprar Na conta do Chiquinho Porque como é que eu vou pagar Seu pobre Não tem como pagar Eu podia comprar Ó Chiquinho financiou Isso que posso comprar Olha aí Depois vou contar a história Do almoço hoje Laura Nunes Oi boa tarde Tudo bem com você Alberi de Matos Laura Nunes Campo Grande Laura Nunes Roda Luiz Cabral Mas com certeza Luiz Cabral Já é nosso sócio Adelar Borges Boa noite Boa noite Meu amigo Adelar Borges Aí da Rádio Mais Gaúcha Um grande abraço Meu amigo Adelar Elisabetta Vaz Que lindo chimarrão Parabéns Belíssimo Obrigado Querida amiga Trovador Sabino Vagas Ô meu amigo Trovador Sabino Vagas Lá da fronteira Palanqueadinho Com nós aí Né Boa noite Gaúcha Daquele abraço Missioneiro Olha aí Lá das missões Né Palanqueadito Com nós E Trova Uma bárbara Ele sempre me cumprimenta Trovando Né Eu comecei fazendo isso Depois Parei Parei Porque o homem é fera Né É homem Além de domador Né É exatamente Domador Né E É exatamente É É peão de fazenda Né Peão de fazenda E se conhece Esse sabe Né E o cara que lida no campo Né É Esse Sabe fazer um verso Sabe fazer uma trova Adelar Borges Abraço para a prenda Regina Opa Adelar Borges Para você e para a família Ademir Saraiva Ademir Saraiva O nosso amigo Ademir Saraiva O homem dos maracujá Aqui né Se eu tenho maracujá Graças ao Ademir Que me deu Uma muda Né De uma muda Eu fiz um paralelo Aqui né Fiz um paralelo Aqui Fiz que nos italianos Fiz É Os italianos fazem assim Né Os italianos Ele pega uma mudinha E transforma em 500 Né Eu fiz a mesma coisa Aqui né Hoje estou com Vou Estou tomando suco de maracujá Aqui Adoidado E é E é natural Né É Graças ao Ademir Que me deu uma mudinha Né Ademir Saraiva Estou na minha chácara Em caseiros É Derretendo De calor Tomaram Tomaram uma cerveja Olha aí ó Ha 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 As que Tá ali Tá passando mal Então né Tá tomando uma cerveja Lá Tá derretendo Ha ha Tá derretendo a garrafa Adelar Borges Dele eu tenho Se quiser Como é que é A vaca chassa É dele eu tenho Se quiser A vaca A vaca chassa Ah essa aí É dele Olha aí Eu não sabia Não sabia Essa aí eu não tenho Eu não tenho Acho que eu não tenho aqui Do Adão da Gaita Eu não Acho que não tem mais Caiu tudo Deletou tudo Aqui né Eu vou ter que me agarrar Com a Adelara Então Porque eu acho que Essa aí eu não tenho Almir Fagundes Boa noite Almir Fagundes De aqui Amazonas Olha aí ó Tá na Amazonas Aí Almir Fagundes Um grande abraço Pra você E a família Aí na Amazonas Almir Fagundes Obrigado pela companhia Um grande abraço Um abraço Adelara Borges Saludos Sucesso aí Elizabeth Tavares Tá dizendo aí Adão da Gaita Vá cachaça É minha Tô tomando Adão da Gaita Aí de Sapienga Um grande abraço Adão Me mandem no Zap Zap Adão Ronaldo da Silva Boa noite Boa noite Estamos sorvendo Um mate amargo Em família E curtindo essa chuva De mansinho Para amenizar o calor Se possível Se possível Se possível manda A todos os amigos Miro Saldanha Perfil Gaúcho Um forte quebra costela A todos os amigos Vai toda a programação De hoje pra você aí Ronaldo da Silva Obrigado pela companhia Aqui não está chovendo mais Aqui só deu uma pancadinha Hoje de tarde E parou Mas aqui ao redor Foi muita chuva Aqui ao redor Foi muita chuva Bastante chuva Mas ao redor De Caxias Porque aqui Aqui mesmo No rancho Caiu muito pouquinho Muito pouco Isabel Tavares Um abraço Amigo Trovador Sabino Vaga Sucesso Olha aí Tere Loirinha Prenda Regina Aprece a Prenda Regina Olha aí A Tere Loirinha Mandando Uma prece Pra você Obrigado Tere Um abraço Josimar Ferreira Josimar Ferreira Boa noite A Beri Regina Nosso amigo lá Da Paraíba Um grande abraço A você Meu amigo Josimar Ferreira Aí na Paraíba E também A dona Joselma Sua esposa E a Prendinha Como é que é? Ana Luíza Ana Luíza Um grande abraço Pra você Aí também Ana Luíza Essa Prendinha Linda Uma barbaridade Vai dar uma moça Muito linda Uma paraibana Como é que é? De faca na bota É É É Uma paraibana Exatamente E inteligente Inteligente Coisa Coisa muito séria Pedro Jardim Ainda na luta Tô esperando A família Toda Deus abençoe vocês Eliette Eliette Oi Eliette Um abraço Do tamanho Do revendo Pra você Eliette Agora sim Vai chegar Esse abraço Que barbaridade Gerson Becker Buenas Casal Maravilhoso De amigos Que tenham muito respeito E consideração Estamos mateando Na escuta E na companhia De uma abençoada Chuva Grande abraço Ô meu amigo Gerson Um grande abraço Pra vocês Sucesso aí No teu trabalho E o Gerson Quem precisar Tocar um baile É só conversar Com o Gerson Já tocou Com os Monarcas Já tocou Prendo a Regina Com o Porcavé Eu acho que na época Do Estroperito Deve ser Ele me falou Agora não tô lembrado Porque é tanta gente Tente conversa E o Gerson Becker Mora aqui Em Dois Irmãos Aqui bem pertinho Aqui no Vale do Caí Então um grande abraço Ao Gerson E a família Uma hora dessa Nós vamos lá Buscar uns pêssegos Ali naquela região Tem muito pêssego E pêssego bom Gostoso Pega sol Bastante ali O nosso aqui É muito frio Aqui na Serra Ele fica muito Ele não tem aquele Açúcar Ele não fica açucarado Ele pega muito frio E ali pra baixo Não É quente Então a fruta Fica mais gostosa Maria Luísa Eu uso oxigênio Não saio de casa Olha aí Eu uso oxigênio Não saio de casa Mas que Deus te abençoe Uma hora dessa Temos que visitar ela Então Que Deus te abençoe Querida amiga Pois é Faz anos que eu não vejo Mais ela mesmo E é nossa vizinha Aqui Quando a gente tinha O centro comunitário Ela sempre ia almoçar Com a família Quando a gente fazia Os nossos bailões Coisa boa Ronaldo da Silva Buenas noite Estou tomando Aquele licor De butiá Com cachaça De Santo Antônio Da Patrulha Olha aí Ronaldo Eu também tenho aqui Ganhei do Nelson Correia Ganhei do Nelson Correia Cachaça com butiá E já buticaba Já buticaba Banda mais É Eu tenho aqui Mas não posso tomar O Chiquinho Que enche a cara De vez em quando Aqui né Não não Enche a cara Você dizia que não 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 Eu sei que não né Só vai atravessar No cavalo Embora né Esse dia montou Com a frente pra trás Aí diz Quem é que me roubou O freio daqui Não tá aqui Minhas rédeas Eu tava montado Com traje É Se quebraram Verdade né Mas uma cachaçinha Com É Exatamente Não Com certeza né É o Chiquinho Que toma todas Toma todas né Eu não posso tomar Por causa do remédio Tomando remédio Faz anos Lucimara Betancur da Silva Parabéns para esta família linda Muita saúde e felicidade São Leopoldo Sempre na escuta Olha aí Lucimara né Um grande abraço né É Herta Souza Lá da Praia Azul Tá aí palanqueadinha Com nós também E o Pedro Tá lá na praia também Não sei Não sei qual é a praia do Pedro né Mas nem vou perguntar Porque né Daqui a pouco Conhecido como Pedro É aqui em Caxias Se ele disser onde é que tá Amanhã tem três ônibus Na frente da cara dele lá Cheio de gente Herta Souza Boa noite amigo Alberi Só na escuta Dessas boas músicas Daqui da Praia Azul Um grande abraço Para a prenda Regina Outro Obrigado Obrigado querida amiga Deus abençoe você aí Deixa a prenda Regina Sará Para você ver uma coisa Nós vamos logo Tá um ônibus aqui Vamos para lá Salete Ascari Parabéns Vamos que vamos Ô querida amiga Salete Ascari Essa aqui também né A gente sempre tomar Um chimarrão junto né Na União de Bars Ou na Prefeitura né Uma grande líder comunitária Também não vi mais Também faz tempo Que não encontro mais Essa letra né Mas ela tá bonitona Tá bem aí Com todo respeito né Pra prenda Regina Mas tá bonitona Olha aí ó Que Deus abençoe ela sempre né Os amigos que a gente Leva pra sempre né Os amigos que a gente Leva pra sempre no coração João Batista Boa noite meu amigo Tudo bem João Batista De Duque de Caxias Rio E o primo de Josimar Olha aí ó O João que é primo Do Josimar lá da Paraíba E mora em Duque De Caxias Aí no Rio de Janeiro Nosso muito obrigado Um grande abraço Pra vocês aí tá bom E eles gostam demais Da nossa música gaúcha né De Teixeirinha De José Roberto Mendes José Mendes De todos aí né Então eles gostam demais né Daqui a pouco Nós vamos sentar Lhe a butina aí Mara Sabegó Boa noite amigo Antônio Albeir de Marça A esposa Parabéns pelo ótimo programa Obrigado querida amiga Mara Sabegó Um grande abraço Obrigado pela companhia né Prenda Regina Mara aí ó Tá aí ó Um abraço Mara do tamanho Grande pra ti Pra família Deixa ver Elisabeto Tavares Tá aí Vamos ler Um recadinho Vamos sentar Uma butina Roberto Mendes Boa noite meus queridos amigos Albeir de Matos E dona Regina Estamos palanqueado na escuta Neste programa da melhor qualidade Que Deus abençoe sempre você Um abraço a todos E uma abençoada noite E bom programa pra nós todos Meu querido amigo Irmão Roberto Mendes Que Deus te abençoe também Você e a tua família Sucesso Saúde Paz e felicidade É o que nós podemos Desejar por ser Irmão de verdade Isso Pra ele e pra Sônia né E toda a família Arlindo Santos Rodrigues Falemos dele agora Olha aí ó Boa noite amigo Albeir de Matos E Prenda Regina Eu e a Prenda Rita Moura Estamos palanqueado Na programação E preparando Um amargo Olha aí ó Grande abraço Ao patrão Arlindo Aí a Prenda Rita Aí Cruz Alta Palanqueadinho Com nós Adelar Bos Mandei essa É a outra do seu Adão da Gaita Olha aí Muito obrigado Meu amigo Adelar Agora eu estou aí Com o celular Meio abarrotado Mas daqui a pouco Nós vamos Ver se a gente consegue Abrir aqui Adelar Bos Abraço para Elisabetta Vaz E pra Herta Souza Olha aí Eita Adelar Um grande abraço Adelar aí né Grande comunicador Grande tradicionalista E grande amigo né Que é o mais importante Adelar Bos Abraço para Elisabetta Vaz Aqui já falei Já falei Lô Missioneira Opa Essa aqui toca por demais Essa aqui é gaiteira Por demais né Boa noite Casal maravilhoso Obrigado Querida amiga Lô Missioneira Aí das missões Palanqueadinha Com nós aí né Tem que mandar Tuas modas aqui Pra nós rodar Tá bom Lô Adelar Bos Para Para Lô Missioneira Olha aí ó Olha aí É um grande abraço A todos Os missioneiros Que estão aí Com nós também né Deixa eu dar uma olhadinha É só isso né Então nós vamos lá Prenda Regina Vamos rodar uma Aqui Deliz Os Monarcas Saímos no trote E voltamos a galope Porque hoje é Segunda-feira Prenda Regina Bárbara Tem uma semana inteira Pra trabalhar Acho que bárbara Cresci no fundo de campo Taurá liberto O que era quando é sincero Tem a vida iluminada Antes que o covó dos galos Venham me pedir ajuda Sempre ensino o meu cavalo Do lampejo das madrugas Faço parte da querência Raiz de uma descendência Desde meu rio grande antigo Em cada vinho de roca Sou mesmo pião que não muda Sempre amigo dos amigos Faço parte da querência Raiz de uma descendência Desde meu rio grande antigo Em cada vinho de roca Sou mesmo pião que não muda Sempre amigo dos amigos Escuta o berro do gado Nas coxilhas da existência Onde o destino irmanado É uma trazuma ofensa Quem viver nesse rincão Trazem em si o que é de outrora Pois só quem monta razão Não precisa usar esporas Quando sopram-me no ano A minha alma lumeira Vai brilhando pelos anos O lucir de uma estrela Para os que verem amanhã Dando rumo para o futuro Se espelho em nossas façanhas De um tempo guabe maduro Faço parte da querência Raiz de uma descendência Desde meu rio grande antigo Em cada vinho de roca Sou mesmo pião que não muda Sempre amigo dos amigos Faço parte da querência Raiz de uma descendência Desde meu rio grande antigo Em cada vinho de roca Sou mesmo pião que não muda Sempre amigo dos amigos Olha aí, beleza aí Mais uma chegando Regravações, monarca Batendo água Meu poxa e poxa Longe das batendo água E as armas que eu trago nele Eram pra mim Azul de noite Meu sombro sobrou casa Longe das casas Compreada para brincar Faz tempo que eu não Imalo meu poxa inteiro Nem abro as aves De noite para o sol de abril Faz muitos dias Que vem o banho é botinho Das quatro patas Dozendo fechando o frio Toco um compasso De orelha cada pisada No mesmo tranco da base Que vem outros ventos No mesmo tranco da base Que vem outros ventos Cuentar as chuvas de avôs Que Deus mandou Só com o compasso De orelha cada pisada No mesmo tranco da base Que vem outros ventos No mesmo tranco da base Que vem outros ventos Aguentar as chuvas de avôs Do que Deus mandou E Deus mandou E patas batendo na água Depois da base Que vem outros ventos Que vem outros ventos Que vem outros ventos Que vem outros ventos E Deus mandou Que vem outros ventos 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 Manda, escanta pra nós. Chiquita, prepara o mate E vamos posear um pouco Faz tanto tempo, Chiquita Que vivemos um pra o outro Tu sabes, Chiquita, réia Há quanto tempo já faço Reconstruíme ser rancho Aos trinta anos atrás Reconstruíme ser rancho Aos trinta anos atrás Chiquita passou seus anos Eu sei que não sou mais moço Me disse parento velho Com essa ruga no rosto Tu sabes, Chiquita, réia Tu és a mesma menina Embora os cabelos brancos Não envelhecesse ainda Embora os cabelos brancos Não envelhecesse ainda Chiquita, ensine o mate E vamos seguir poseando Não importa que lá fora O tempo passe troteando Chiquita chegou uma carta E veio o lecuara aí Bailendo enquanto machemos Que deve ser dos guris Bailendo enquanto machemos Que deve ser dos guris Chiquita até parece Que vejo os peás de retouço De algas, rarra, cuscuzco Brincando de gado, de onço E aos poucos foram crescendo E nos deixaram solito E o que resolve isso tudo Foi nosso amor tão bonito E o que resolve isso tudo Foi nosso amor tão bonito Chiquita, o paiol tá cheio Conlemo pra todo ano Vamos passar esse inverno Tranquilo se namorando Chiquita escureceu E a lua num tranco manso Abençoando nós dois Beijando a quincha do rancho 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 Tradição Tradição, causos e músicas do cancioneiro Graúcho Graúcho Graúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Repuntando tradições Repontando tradições Temos de volta, temos de volta Temos de volta, prenda a Regina Deixa eu dar uma olhadinha agora nos recadinhos Senão nós vamos acumulando O recado aqui, né? Eita lasqueira, esse nós não podemos acumular, né? O último programa ficou Bastante recado acumulado Porque não abriu aqui pra nós, né? Então a gente pede desculpa Os amigos, as amigas aí Sem ter não leu algum recado aqui, tá bom? Continua escrevendo e com a hora aparece Roberto Menzo, obrigado igualmente Meu irmão e amigo Obrigado você, meu amigo, meu irmão Obrigado você, né? Por essa pessoa, essa família Maravilhosa, né? Prenda Regina Exatamente Acima disso A pessoa, né? Exatamente É, agulizada Boa noite, prenda Regina Minamato Teixeirinha da Serra Gaúcha E seus filhos É hoje Tenho que sair mais cedo Deus abençoe Sempre, até breve Adoro vocês Nunca se esqueça Beijo Olha aí, mas com certeza Querida amiga Elizabeth Tavares Muito obrigado Pela tua presença aí Eu sei que eu sei que as pessoas tem compromisso Isso tem que se virar mesmo Então, grande abraço Para o pessoal de São Manuel Estamos na colheita da Uva Solta uma das nossas aí Um abraço tudo de bom para vocês Obrigado meu amigo, meu irmão Não sai daí que eu vou tocar aquela aí Só flechaço, né? Porque é isso que o agricultor hoje leva É, só leva flechaço, né? Quando não é de São Pedro É dos vigaristas, né? É, quando planta E aí vem a maceca que nem essa Né? É, não consegue colher nada, né? E também o E também, né? Chiquinho também o O Ah, não Exatamente É, é Exatamente O atravessador, né? Pedro Ayrton Souza Boa noite, meu amigo Alberi Estou na Só na escuta E muito feliz por ver a prenda Regina Bem Um forte abraço Do tamanho do Rio Grande Aos dois Que Deus abençoe vocês Obrigado, meu amigo Meu irmão Pedro Ayrton Grande abraço Josimar Ferreira A Alberi usa Baixo para já O Batista Tá O Rio Não entendi direito aqui, né? Ah, acho que do primo dele Lá do Rio, né? O meu amigo Chiquinho Isso Desliga isso aí Isso aí só dá contato Seu computador Isso, desliga isso aí Almiro Fagundes Aí palanqueado com nós Aí também Um grande abraço Obrigado, Almiro Fagundes Rosilei Ricardo A Rose, né? A Rosilei Ricardo Palanqueadinha com nós Aí nós somos muito obrigados Um grande abraço Para você, querida amiga Deixa eu ver quem mais Está aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha aqui O Pedro Ayrton Um grande abraço Ao Pedro Ayrton Que está na praia lá Descansando com a família Ele fez um caipirão lá Que dá inveja É, de uns dois andares O Chiquinho chegou a se agarrar No computador Quando viu aquilo É verdade Roberto Mendes Que felicidade Ver esse casal de amigos Juntos, felizes Isso é viver Que Deus dê muitos anos De vida a vocês Amém, meu amigo Amém, né? Que Deus nos abençoe A todos nós, né? Mas muito obrigado De coração Rosilê e Ricardo da Silva Aí palanqueado com nós Deixa eu ver quem mais Está aí com nós RD Pampiana Vamos Estamos assistindo Olha aí RD Pampiana Via Mão Olha aí O pessoal de Via Mão Palanqueado com nós Nós somos muito obrigados Um grande abraço Deixa eu ver quem mais Está aí com nós Ah, a do Adão da Gaita É, obrigado Chiquinho Por me lembrar A do Adão da Gaita Não toquei nenhuma dele Então daqui a pouco Nós vamos tocar Agora nós vamos tocar Los Bárbaros Aí vai aí Para o nosso amigo Arnaldo Esquiniato, né? É, ele tem novidade Uma hora dessas Nós vamos ter que ir lá, né? É, conversar um pouco Na rádio dele, né? Naqueles dias tem uma Mais um emissor aí Um passarinho azul Me contou, né? Que tem É um passarinho azul, né? É, não é azul É marrom Olha, se ele sabe Ele é bravo, homem do céu É, se ele sabe Ele tem pegado o pescoço Ah, e as cachorrinhas dele estão Até bota nos garrões Tu vai ver É, um grande abraço Para ele Que vai ter uma rádio aí Na, né? É, aí no Campeste da Serra Né? Aí em Samanel Né? Ah, vamos ter que ir lá E inaugurar essa rádio Né? Eita, lasqueira É, parabéns ao Arnaldo aí Por isso que eu digo, né? O povo do campo O povo do campo, né? A prenda Regina É sofrido É sofrido Eu sei que é Eu sei porque Eu lá fora É, quando eu trabalhava lá Aí com meus 18 anos Tinha que me maniar A prenda Regina, né? Porque senão eu ia derrubar mato Eu dormia maniado Né? Senão eu ia lavrar Ia, acordava os boi Né? Botava na canga E ia lavrar Eu amanhecia lavrando Né? Chegava lá Eu já tinha lavrado tudo Né? Então eu tinha que me Me maniar Pra mim poder dormir Né? Senão eu não dormia Não dormia mais Né? De tanto trabalhar Né? Então hoje eu peguei A alergia do serviço Mas eu sei que Né? O povo do campo Né? Da colônia Né? Do campo não é tanto Né? O campo levanta cedo Levanta aí Pela Né? Levanta aí Pelas quatro horas Mas dez horas Tá em casa Né? Porque não pode judiar Dos cavalos Até o meio dia No verão Não pode Né? Isso O bom campeiro Sabe disso Né? Não pode judiar Dos cavalos Esquentou o sol Tem que voltar Pro galpão E aí vamos fazer Trançar uma corda Fazer uma coisa ou outra Tratar de um bicho Né? Mas é O campeiro mesmo Né? Não, não É dez horas Dez e meia No máximo Aí tem que estar em casa Com o cavalo Né? Senão estopora Todo animal Deixa ver quem mais Tá aí com nós É Opa Agora Agora Abri aqui Deixa dar uma olhadinha É só É só Penda Regina Vamos trocar aqui Los Bárbaros Só flechaço Só flechaço Meu Deus Né? Eles só levam flechaço Meu Deus do céu Saímos no trote E voltamos agora Porque hoje é Segunda-feira Segunda-feira Eu sou produtor de uvas Me lembrando da tristeza Vende toda a minha safra Só deu pra pagar a despesa Com quem tá ficando o outro Responda-feira Me responda companheiro Há poucos anos atrás Era tudo uma beleza Vendia um quilo de ameixa Vendia um quilo de ameixa Meu amigo Meu amigo é só flechaço Meu amigo é só flechaço Quando eu pulo de ameixa Quando eu pulo de ameixa Fiquei mais desanimado Me deram um cheque sem fundo E hoje eu estou quebrado Pra pelear com essa engada Temos que ser muito macho Ser produtor de kiwi Meu amigo é só flechaço Abandonar essa vida de agricultor E vou-me embora pra cidade Meu amigo agricultor Não sabe a força que tem Se nós deixar de plantar O país para também Quando faltar alimentos Aí você vai perceber Que não adianta ter dinheiro Cê não tem nada pra comer Já plantei de tudo um pouco Só me sobrou o cansaço Estou devendo no banco Meu amigo é só flechaço Já plantei de tudo um pouco Só me sobrou o cansaço Estou devendo no banco Meu amigo é só flechaço Pode abandonar Eu queria a vida boa Mansinha que nem garoa De sabor igual a uva Queria a vida folgada Debaixo de um arramado Dormindo em tia de chuva Ia morar numa légua Tendo vinho bom Eu passava meio ano Eu passava meio ano Eu ia dançar Amar roubendo e aperto a mão Eu abraço a serra gaúcha Terra da uva e do vinho Terra da hospitalidade Eu ia morar em Caxias Na terra da terra da uva Lá a vida é cem por cento Bem no meio da semana Se me sobrasse uma grana Ia passear lá em Bento Sentada numa varanda Escuto o rádio que manda Uma canção do Adelar O garrafão que tava cheio O garrafão que tá no meio Ainda tem tinho pra tomar Que bom terra de Caxias Lindas gurinhas De sonho bom Se o pai dessa moça é gringo Eu amarro o pinto E aperto a mão Que bom terra de Caxias Lindas gurinhas De sonho bom Se o pai dessa moça é gringo Eu amarro o pinto E aperto a mão Tradição, causos e músicas Do cancioneiro gaúcho Repontando tradições Gaúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Repontando tradições Valdevino Concerto de refrigeradores Máquina de lavar roupas TV, micro-ondas Eletrodomésticos em geral Telefone, WhatsApp 054-999-9383-8282 3027-3420 Esses são os telefones Do Valdevino Concerto de refrigeradores O melhor de Caxias do Sul Olha aí, ó Não era essa vinheta O Chiquinho trocou Deixa eu dar uma olhadinha Aqui para ainda Regina Essas músicas aí Dá uma vontade Tomar um vinho Eita lasqueira Não podemos tomar Nós dois De jeito nenhum Mas um pouquinho Um bitirote Um bitirotezinho Não faz mal Não mata Aliás, é remédio É remédio É remédio Alimento Assim diz os médicos É, alimento E remédio Exatamente Até o governador Falou isso Vamos ver quem está aí Eu estou vendo a ironia aqui Eu estou vendo a ironia aqui Lá de Passo Fundo Tchê Coisa boa Hoje Passo Fundo Está em peso com nós aí Deixa eu dar uma olhadinha Quem mais está aí com nós RD Pampiana Via mão Rádio Pampiana FM Via mão Está assistindo esse programa Boenacho Abraço Abraço Ou nossos amigos Lá da Da Rádio Pampiana Da Isis Sanfons Que tinha um programa lá Não sei se ainda tem Isis É Isis? Lises A Lises A Lise É Sanfons É Sanfons Eu gostava muito Do jeito dela apresentar É É muito divertida Eu não sei se ela está aí na Pampiana ainda Mas Fora de série E é isso que eu digo Tem que ter mais mulheres Tem que ter mais mulheres Com certeza Tu abre as redes sociais Você liga o rádio Você liga o rádio no FM Só dá fedido Só dá homem fedido Eu sou fã da Lise Tu liga aqui o computador Só dá homem fedido Né E as cheirosas Que são as mulheres cheirosas Não estão no rádio Tia Não Não Temos que abrir as portas Para as mulheres Né Pela Regina Com certeza né Eu sou fã da Lises Né E de outras radialistas aí E estão fazendo aí Né Um Um apelo para uma errada Né Mas sim Se aproxegar o microfone aí Né E deixar a vergonha de lado E abrir a goela Porque o homem é fedido O homem é fedido A sorte é que não tem Não tem cheiro o computador Né Se tivesse cheiro o computador Não dava pra abrir Não dava pra abrir Isso que o Chiquinho Não aparece ainda Né Aparecer Sem Deus o livre Aí Aí Tá Feito o estrago Ali do Santo Rodrigo E o amigo Chiquinho Parou com as vendas Ah parou Ah parou Andou me oferecendo Andou me oferecendo Chapéu Gaita Guaiaca Sovel E um cavalo Olha aí ó É só Só isso Não é só isso Mas o Chiquinho Tá vendendo Até os parentes Ele já tá vendendo Né Você diz que tinha um parente Muito bom De negócio Né Ele vendia esse parente Né Bem baratinho Né Porque o cara era muito bom De negócio Cuidado com o Chiquinho Aí meu amigo Ali do Santo Rodrigo Né Se for cavalo Provavelmente ele pintou Né Ele compra Que esse cavalo velho Já É Tordilho De Branco Já de velho Né E ele vai na loja Compra um É Compram a tinta E pinta eles De Principalmente De preto Né Fica Fica bonito E aí Ele tem umas caixas de abeia Manda O cavalo passar Atropela o cavalo Em cima com as caixas de abeia Morde aquele cavalo Fica inchado Que é a coisa mais linda Né O cara compra O cavalo daqueles Bah É novo Bonito Né Tá relampando Relampando Aí Dali Um dia dois Começa a murchar O cavalo Começa a desinchar Quando não morre É O Chiquinho Tem tudo isso Tem tudo disso Né O homem É negociador E sabe negociar Né Ele disse que é esperto É E ele só vende Agora no verão Quando dá pouca chuva Na época de seca Que ele vende Né Porque se der uma chuva Descasca o cavalo Ele vendeu um cavalo Esse dia Preto Com um amigo meu Aí Deu um temporal De noite No outro dia Ele foi lá Tinha um cavalo branco No No Lá Lá no Lá no Piquete Né Aí diz o cara Assim Ué Fugiu meu cavalo E veio um cavalo Velho branco Aqui Né Procurou por tudo O cavalo dele Não achou Diz Ah vou ficar com esse Cavalo velho mesmo O meu fugiu Né Mas era Era o mesmo Né Tá dizendo que ele não faz isso Ele não faz isso Ah Eu sei que tu não faz Arnaldo Esquiniato Com certeza vai ser convidado Quando abrir a rádio Olha aí Ota Arnaldo Muito obrigado Arnaldo Dá um abraço no Jonas Aí em toda essa companheirada Aí tá bom Grande abraço a todos vocês Eu vou ter que daí Combinar com o Nelson Correr Né Porque o Nelson Que é o nosso timoneiro Né Ele é que É Ele é que sabe Largar o Tordilho dele Na frente Né Ele sabe o caminho certo Aí do seu Manoel Né O Nelson Ele O cavalo dele Ele vai sozinho Até o seu Manoel É aquele tranquinho Né Vai embora Zélia Lima Sucesso ali Lindos Obrigado Querida amiga Zélia Lima Tá aí palanqueada Com nós Obrigada Zélia Boa noite pra ti Um abraço Tamanho do Rio Grande Bianca Vitória Boa noite Seu Alberide Matos E prenda Regina Um abraço E um ótimo programa Olha aí A Bianca Vitória Aí né Palanqueadinha Com nós aí É É A Vitória Gaiteira Né Olha aí A Bianca Vitória Gaiteira Né Boa noite Bianca Um abraço Tamanho do Rio Grande Sucesso Amiguinha Sucesso Pra você aí Um abraço No papai Na mamãe Aí né Que Deus abençoe Você sempre Né Vocês todos Aí Mas principalmente Você aí Com muito sucesso Tá bom Quando você tiver Alguma coisinha gravada Aí manda pra nós Aqui que nós vamos Rodar aqui Com certeza Tá Manda o nosso Zap Zap da rádio Aí Rádio Carretavelha Ponto com Tá lá Nosso Zap Né Deixa lá teu trabalho Que nós vamos Vamos rodando aqui A Malu Gaiteira Já mandou pra nós Aqui né Estamos rodando Né E tantos ossos Gauchinho Né E tantos ossos Né Acho que Tem bastante gurizada Aqui né Ironia Almeida Ah É Exatamente Ironia Almeida A Ironia A Ironia tá aí com nós Né Boa noite Amigos Estamos assistindo O teu programa Toca aí pro Luiz Brito Lembrança dos Serranos Olha aí ó Dá um abraço Nesse taura aí né Saudade dessa gente Aí né Meu Deus do céu Né É Meus conterrâneos Que eram meus vizinhos Aqui né Voltaram pra Passo Fundo Né Voltaram pra Passo Fundo Porque quem bebe Daquela água lá É Esse que volta Né Eu até agora não voltei Né Eu bebi tanto a água Lá aqui Né Ainda tô com o bucho cheio Né Grande abraço Pra vocês aí Né Que Deus abençoe vocês aí Tá bom É aqui Aqui eu não sei Se eu vou conseguir Tocar Serranos Porque Os direitos autorais Aqui é terrível Eu toquei Tiburço No último programa Duas músicas do Tiburço Silenciaram Silenciaram O Mancha Branca Silenciaram Né Você tá lá nos direitos autorais Não tem como tocar aqui Minéia Santos Boa noite Família linda Abençoada por Deus Olha aí ó Boa noite Minéia E um abraço Do tamanho do Rio Grande Pra ti Pro teu esposo Pra família toda aí né A família toda de vocês aí Nosso muito obrigado Nossos queridos amigos E vizinhos aqui né Falei vizinho Mandar um abraço pra Mari Né Isso Pra Mara Um abraço Pra Mara Pro seu Zé Pro seu Zé Pra toda a família Pra Dani né Também Que tem esposa Crenciado com Ele é De São Francisco de Paula Ah é Olha aí ó E também Agradecer as ameixas Que ela trouxe né Isso Deliciosas ameixas Tava tão ruim Aquas ameixas Que não sobrou nenhuma Né Tava tão ruim Né Tavam geladinha Né E E Não sobrou nenhuma Né Nosso muito obrigado Dona Mara Né Não comemos o prato Porque não tava gelado Neri Antônio Siqueira Buenas Guri Buenas Meu amigo Neri Antônio Siqueira Tá aí palanqueado Aí um Aí um chará meu aí né Neri Antônio Antônio Não Não sou Neri Mas sou Antônio Sou Alberi É Quase 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 Alberi Neri Antônio De Abelardo Luz Santa Catarina Olha aí É catarinense Meu chará aí Um grande abraço Pra você A família É Deixa ver quem mais Tá aí com nós Adriana Adriana Lima Boa noite Para este casal Lindos Obrigado Querida amiga Adriana Lima Olha aí Prenda Regina Boa noite Adriana Um abraço Tá muito grande Pra essa prenda Nelson Correia Demorei Mas cheguei Um abraço Para esse casal Maravilhoso Ota Nelson Grande abraço Ao Nelson Sucesso O Nelson É um grande artista E um grande Compositor Cantor Também Mas é Correia Correia Parendo João Luiz Correia Que é o que Rosely Ricardo da Silva Boa noite Meus queridos amigos Minha querida amiga Maravilhosa Princesa Regina As mulheres Precisam ser Corajosa Tirar tempo Para elas Ser o que Quiser Uma hora Vai que vai Com certeza Não é Rosely Um abraço Para ti Do tamanho Do Rio Grande As mulheres São donas Do mundo Rosely Os homens Se acham Os homens Acham Que são donos De tudo Não são donos De nada Vocês São donas Do mundo É só mais querer As mulheres Querer é poder As mulheres São anjos Sob a terra Sem asa Às vezes Elas Queimazinhas Às vezes Elas vão O Chiquinho O que você tem Quanto as mulheres Estou desconfiado Com o Chiquinho Estou desconfiado Do senhor É só Porque o senhor Está medindo Eu vou ter uma prosa Com a dona Cesareana É Vamos ter que dar Uma conversada Com a dona Cesareana É Vamos ter que dar Conta tanto Com esse homem Josimar De Freita Nunes Boa noite Bom início De semana Encorado Na Soledade Olha aí Josimar De Freita Nunes Está aí Na nossa Velha Soledade Grande abraço Para você Que Deus te abençoe Noeli Lima Nicolete 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 Boa noite Amigo Eu sou Radialista No Gramado FM Oitenta e sete Ponto cinco Agora 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 Atualizou Gramado Na FM Oitenta e cinco Ponto sete Oitenta e sete Ponto cinco No tinido Da Viola Obrigada Pelos elogios Mas é verdade Noeli Parabéns Parabéns Sucesso Para você Porque eu Fico contente Quando encontro Uma colega De rádio Porque as mulheres São cheirosas Até parece Que quando o cara Está aqui na frente Tudo está sentindo O perfume Agora Quando aparece Um bigodudo Veio Nossa senhora Exatamente Eu Não Eu uso Um perfume Mas assim mesmo O homem Já é Já é Caxinguento De natureza É que nem gambá O gambá Até as caxinhas Debaixo do braço O homem Acho que é igual Exatamente Se não usar Uma banha De porco Com O que que é Aquela Fazia um perfume Uma vez Aquela flor O manjericão Sei lá O que diabo Fazia um perfume Em casa Ficava pior ainda Ficava pior ainda Ficava mais fedido ainda Ali do Santo Rodrigo O Chiquinho É um homem Que vende Areia no deserto É verdade É verdade E Diz que não corrói Não corrói Não tem sal Daniel Ramos Boa noite Casal mais lindo Do Pampa Gaúcho Como é bom Ver vocês felizes Um abraço Obrigado Meu amigo Esse aqui também Esse aqui também É Agora vai ser Um grande gaiteiro Ele comprou uma gaita Aí do Daniel E vai puxar Uma cordona Aí tipo bicho Eita Daniel Um grande abraço Para você e a família Daniel Estou te aguardando Para tomar um verbo Daqui Olha aqui Deixa Vamos ver Quem é que vai cantar Para nós É ele Saímos no troto E voltamos a acabar Porque hoje é Sexta-feira Não Segunda-feira Ah É segunda É segunda Segunda-feira Segunda-feira E montei do fundo da groca Lá de adito E me abrangendo E montei no verso O chupo E saí no escravo Seu Chapão quebrado Uma festa E um colorado Abanando Para viver Eu sou Tito Ou rei A parte Adito No branco Missioneiro Não é angola Para andar de bando Com banheiro Com a melena Sobre o reino Eu criei Veio soltito Comendo Tubago Detouro Puxo Tupeno E granito Sou burrido Estanta Lévia Não sou feio E nem munido Não caso E nem me armazenho Que é pra galdeira E assolido Violeiro até hoje Também não achou ninguém Com essa carinha Vai continuar sem nada Não creio Enche um aporreado Mexe na cacaboteira Costa um dedos apertado Entreveirado Uma coisa Tô bailado Tô patrocado Já tô levado A casqueira Junta a graça Os pés tropeados Pelo em que jaravaneiro Na outra volta Com banheiro Sou a estampador Rio Grande Missioneiro Tô perpudo Cresci no campo Estraviado Bem largado E macanudo Redomão E caboteiro Queixo duro E curniudo Porque criado E baguado Já tem que nascer Curio Ainda vai sendo criado Nos campos do meu velho São Luís Vão Vamos arrematando Gaiteiro Valdevino Concertos Refrigeradores Máquina de lavar roupas TV Microondas Eletrodomésticos Em geral Telefone O WhatsApp 054-999-938382 054-3027-3420 Ou também pelo site Fez que Arrobaterra.com.br Valdevino Concerto de Refrigeradores Meus amigos Tradição Causos E músicas Do cancioneiro Gaúcho Repontando Tradições Gaúcho Alberi E o Chiquinho Apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições Temos de volta A prenda Regina Que hora é agora? Que hora é agora? Vamos dar uma olhadinha aqui Pra Andar Regina Vamos ver o clima Tempo Como é que está aqui em Caxiço? Isso Umidade relativa do ar 79% Temperatura 24 graus 20 horas E 13 minutos 20 horas E 13 minutos 24 graus Será que está certo isso aí? É calor É calor Para tomar banho De praia Meu Deus do céu Não É Porque aqui nós estamos Com ventilador Ar condicionado Ventilador Ar condicionado Que eu falo É esse aqui Vem de fora Mas aqui vem quente O ventilador aqui Vem um pouco melhor É É Tá de pela porco Deixa eu ver quem mais está aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha aqui A Josselma Lá da Paraíba A esposa do nosso amigo Josimar Lá da Paraíba Boa noite Alberi E aí como é que está A prenda A prenda Regina Vou deixar que ela mesmo Te responda aí Josselma Estou bem Por demais Aqui com vocês Graças a Deus Estou me recuperando ainda Mas agora é quinta-feira Já faço a próxima quimo Daí a próxima semana Talvez apareça E tem que passar Daí todos os sintomas da quimo A gente tem que respeitar Mas eu também Graças a Deus Estou bem Aqui com vocês Graças a Deus As orações De vocês Essa energia boa Que mantém a gente Em pé e com fé Sempre Jorge Melo O grande comunicador Jorge Melo Grande tradicionalista Boa noite amigo Um forte quebra-costela A todos Olha aí Ota Jorginho Palanqueado com nós Muito obrigado Jorge Um grande abraço Sucesso Na tua emissora Laura Nunes Oi boa noite Tudo bem com você Um abraço Regina Mato Laura Nunes Campo Grande Laura Nunes Deus abençoe sua vida Saúde Amém Regina de Mato Laura Nunes Campo Grande Oi Laurinha E palanqueadinha Boa noite Laurinha Nunes Um abraço Bastante saúde Também para você E para toda a família Loreny Neto Antunes Loreny Neto Antunes Boa noite amigo Gaúcho Missioneiro Olha aí Olha aí O Loreny é missioneiro Aí das missões Palanqueado com nós E o Silvio Santos Está aí com nós Tocou uma música Do Teixeirinha Velho Casarão Um abraço Mas é Daqui a pouquinho Eta lasqueira Daqui a pouquinho Já vamos tocar Então aí Vamos ver Quem é que vai cantar Para nós agora Para nós Vamos Vamos O Chiquinho Desliga o telefone Vou repontando Essa tropilha de saudades Pelas distâncias Dessa vida cabordeira Há muito tempo Sou noivo da liberdade E andarimbo Da pampa sul-brasileira Nessas andanças Levo a vida presilhada Sigo o destino Entreverado Em paz e guerra De rancho em rancho Eu reponto as madrugadas Pelas querências Dos galpões Da minha terra De rancho em rancho Eu reponto as madrugadas Pelas querências Dos galpões Da minha terra Sou como um vento Sem patrão Sigo meu rumo Levando a pampa Na garupa Do meu flete A lida é dura Mas lidando Me acostumo Porque meu hoje E amanhã Não se repete Tudo é distância Galdeirando Além fronteira Fiz a querência Corredores De invernada Este reponte Vou apunhando Esta bandeira De patriotismo De cantiga E galdeirada Este reponte Vou apunhando Esta bandeira De patriotismo De cantiga E galdeirada Minha morada É a pampa Sul-Rio-Grandense Viver solito É o destino Do galtério Não tenho rancho Porque a pampa Me pertence Eu sou monarca E o Rio Grande É meu império Tomei a vida Palanquei O meu destino No puro cerne E na invernada Da existência Eu não me assusto Do potro Por mais te atino Porque sou guapo Na lida Desta querência Eu não me assusto Do potro Por mais te atino Porque sou guapo Na lida Desta querência Quando amanhece Puxo o pinto E jogo em cília Saio a tranquita Pra curar Outra festança Volto a esta pampa Rebontando esta tropilha De liberdade De saudade De esperança Quando anoitece Noutro rancho Me abrochego Tô de casa E por ali Mesmo cesteio Em qualquer canto Minha cama É meu pelego Pois sou Galdério Filho do mundo O meu rodeio Em qualquer canto Minha cama É meu pelego Pois sou Galdério Filho do mundo O meu rodeio Tradição Tradição, causos e músicas do cancioneiro gaúcho Rebontando Rebontando tradições Você está na sua rádio Carreta velha Te afrochego a viver Te afrochego a viver Te afrochego a vivente É, eu tô aqui com o notebook aqui na mão, né? Vocês estão vendo aí, né? Porque aqui já não apareceu pra mim aqui Um recado aqui do meu xará Alberi Silva Boas tardes, amigo xará Alberi de Matos E aprenda Regina Que ótimo ver vocês juntos Apresentando o programa Uma ótima semana Deus abençoe sempre Forte abraço Obrigado, meu amigo Meu irmão aí, né? Meu xará, né? Alberi Silva, né? Que veio lá das missões E nós visitar aqui, né? Oprendi a Shelly Vem pegar esse computador aqui Antes que eu derrube ele aqui, né? O Chiquinho tá aqui Só pra comer amendoim ali Ó, tá comendo amendoim Não abre nem O senhor Eu mandei o senhor desligar esse computador Porque tava dando interferência aqui no meu Mas pode ligar Pode, é Puxa mais pra lá Não, o senhor devia ter colocado antes Nós fazemos o programa O senhor cola no meu aqui Dá problema, né? Coloca mais pra lá Eu tive que As prendinhas estão ali Nos notebooks ali Estão acompanhando, né? Então vai um abraço aí Pro nosso amigo xará, né? Alberi Silva, né? Um grande abraço a ele E sucesso aí, né? Gravou um DVD agora há poucos dias, né? Temo, temo Tá aqui atrás de nós aí, né? Deixa eu ver quem mais tá aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha aqui Prenda Regina É, não apareceu aqui O senhor não me avisou Se não elas me avisarem Ia passar batido Maria do Carmo Colombo Maria do Carmo Colombo aí Palanqueadinha com nós, né? Boa noite, amigo E boa noite Amiga Prenda Regina Olha aí, ó Um grande abraço A Maria do Carmo Colombo, né? A Prenda Regina Isso, um abraço do tamanho do Rio Grande Pra essa prenda e pro seu esposo, né? Um abraço e uma abençoada noite Seu Neri Seu Neri Isso Isso Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez, né? A essa prenda A força que essa prenda tá mandando, né? Obrigado pela energia Pelas orações, né? Muito obrigado E que Deus abençoe Deixa eu ver quem mais tá aí com nós Prenda Regina Deixa eu dar uma olhadinha aqui Eita, lasqueira, né? E olha aqui, ó Pô Que barba, verdade, né? É o Luizinho O senhor cola esse computador aqui É o que dá Olha aí, ó É Olha aí O senhor mexe aí no meu É na mesa, hein, ó É na mesa É na mesa aí que tá dando um problema Aqui no meu microfone Faz dias que o senhor tá O senhor tá encarregado de ver isso aí O senhor não vê Deixa eu ver quem mais tá aqui Maria do Carmo Colombo Linda amiga Deus abençoe Olha aí Amém, né? Prenda Regina Amém, Maria É, nossa, muito obrigado Fala mais algo Porque senão o povo não te ouve, né? Isso, eu tô falando baixinho É Um abraço, Maria do tamanho do Rio Grande Muito obrigado Uma abençoada noite Que Deus vos abençoe Hoje e sempre Qualhada, coalhada São Leopoldo Coalhada Esse programa É estampa do Rio Grande Olha aí Um grande abraço Ao coalhada aí, né? É E Aí o pessoal tá me dizendo Que o O coalhada tem um galpão lá Coisa mais linda, né? Vamos ter que visitar o coalhada Aí, né? É É Exatamente aí Em São Leopoldo, né? Quando nós fomos a Porto Alegre aí Né? Pra Ana Regina Dar uma passadinha aí E visitar ele aí Em São Leopoldo, né? Um grande abraço pra você aí Sucesso aí, meu amigo Tadeu Borges Boa noite Albeni de Matos Um bom programa Pra nós Que Temos Assistindo e ouvindo Uma música Boas Olha aí, ó O nosso amigo Tadeu Borges, né? Que era nosso vizinho No bairro branco, né? Hoje Tem Até vou falar aqui, né? Hoje Tem Um Um salão De 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 Como é que se chama? De beleza? É isso? Cabeleireiro É, cabeleireiro Não, mas tem outro nome O Chiquita Ele tem outro nome Mas então o senhor me diga O senhor me diga, né? Ah O senhor me diga Então Qual é o outro nome? Né? Barbearia? Não O senhor Barbearia já acabou Isso aí é o tempo do Epa, né? É Deixa eu dar Onde é que tá aqui, né? Cabeleireiro Borges Olha aí, ó Cabeleireiro Isso aí Chiquita Isso aí É O senhor O senhor tá atrasado Cabeleiro Borges Na Avenida Rio Branco 1236 Né? Fone 99988 1882 Né? Então Você que quer cortar o cabelo Que é de Caxia do Sul Né? Não Perde tempo Liga aí pro nosso amigo Borges No 054 99988 81882 Né? Meu cabelo Eu só corto com ele Há muitos anos Agora eu tô deixando Crescer um pouco, né? Porque eu tenho que emprestar Um pouco pra prender a Regina Agora porque ela perdeu O cabelinho dela Então eu vou cortar O meu pra Hã? Hã? Não O Chiquinho Que empresta o cabelo dele Pra ti Mas tá bom assim Eu tô gostando Ficar careca Tá bom assim Ela viu Ela não quer nem ter o cabelo Bem feito E a erva mata diamantina Né? É o nosso amigo O tio Carlos Né? O tio Carlos Desante Né? É o representante aqui Da Serra Gaúcha Da erva mata diamantina Né? É uma erva mata especial De primeira Né? Na rua João Bêtega 1104 Bairro Sagado Filho Fone 3213 1425 Né? E 054 Pelo telefone Garupa Né? É 999 34 94 01 Né? É você pode Encomendar aí A erva Né? Que ele entrega Na sua casa Agora ele tá meio Meu, meu, meu Não, mas já tá Já tá andando Né? Até dirigindo Já tá entregando Erva sim Né? Então o pessoal pode ligar Lá que não tem problema Deixa eu dar uma olhadinha Quem mais tá aí com nós Vilmar Macedo Boa noite Boa noite Vilmar Obrigado pela companhia Jaime Ferreira Boa noite Boa noite Jaime Obrigado pela companhia Um grande abraço Deixa eu ver Quem mais tá aí com nós Nós temos mais gente aí Prenda Regina Vamos ter que ir se agarrando Aqui com as mãos Não apareceu mais ninguém aqui Então vamos O Jair do Acordeon Vai cantar pra nós aí Não ouvi ainda O Jair Não ouvi Vamos ouvir Meu verso tem pó da estrada Tem fumaça de borralho Tem cheiro de mata virgem Molhada pelo orvalho Me dá licença Rio Grande Aqui está chegando um gaiteiro Um taura que valoriza O nosso estilo campeiro Meu verso tem pó da estrada Tem fumaça de borralho Tem cheiro de mata virgem Molhada pelo orvalho Tem cheiro de mata virgem Molhada pelo orvalho Quando eu abraço a minha gaita Não fica ninguém sentado Até a moça mais feia Já arruma um namorado Velhos de noventa anos Lembra os tempos de solteiro E uma véia diz pra outra Que está chegando um gaiteiro E uma véia diz pra outra Que está chegando um gaiteiro Com minha gaita nos braços Eu canto em cima do tom Me ouço a plateia gritando Este gaiteiro é dos bão Está chegando um gaiteiro Grita alguém que está borracho Eu vou floreando o teclado E fazendo um contrabaixo Vou floreando o meu teclado E fazendo um contrabaixo Assim vou levando a vida Com minha gaita no peito Repontando as tradições Do Rio Grande que eu respeito Com o toque da minha gaita Tiro minha sobrevivência E onde eu chego Com minha gaita Chega a história da querência E onde eu chego Com minha gaita Chega a história da querência A Uberi Silva chegando Em retrato de Campeiro Cada um leva a sua vida Da maneira que se agrada Viva a minha dividida Entre o campo e a estrada Tem o cavalo morada Feita de barro e madeira Uma gaita tipo cruzeira Só arranjar uma companheira Então não falta mais nada Uma gaita tipo cruzeira Só arranjar uma companheira Então não falta mais nada Eu não me apego a grandeza Nem ligo pra coisa miúda Se a situação se complica Eu tenho Deus que me ajuda Comigo ninguém se iluda Sou chucro igual camatim Pra quem me agrede sou ruim Desde a minha infância sozinho Agora ninguém mais muda Pra quem me agrede sou ruim Desde a minha infância sozinho Agora ninguém mais muda Preservo o que me pertence Presto serviço pra fora Trabalho e cobro por dia Por mês é muita demora Se farrendo até as horas No rangerio da cidade Assumo e falo a verdade Assim não dou liberdade De patrão me manda embora Assumo e falo a verdade Assim não dou liberdade De patrão me manda embora Quem fala a verdade Quem fala a verdade não merece castigo Não é meu amigo João Cruzeira Aquela grande legenda missioneta Aprendi de tudo um pouco E faço com muito empenho Fé, amizade e respeito São armas fortes que tenho Seu coração é o desenho Da minha querência afetiva E essa emoção me motiva A honrar a origem nativa Do chão sagrado que veio Olha aí ó Ota, meu chará Alberi Silva aí Eita lasqueira Palanqueado com nós Então cantando pra nós Eu também sou assim Agora ninguém mais me muda Agora ninguém mais me muda Deixa eu dar uma olhadinha Quem é que mais está aí com nós A dona Júlia A prenda Regina está aí Mas vamos abrir aqui Vamos tentar abrir Segura, segura, segura aí Esse teu computador só serve pra atrapalhar Chiquinho, né Eu vou pedir Eu vou pedir ajuda Os universitários aí Os universitários ali Que o senhor não dá mais Luciana Nunes Aí palanqueada com nós Luciana Nós somos muito obrigado pela companhia Um grande abraço pra você e a família Deixa eu ver quem mais está aí A Joselma mandou um 10 pra nós aí Pra ainda Regina Luciana Nunes Boa noite Deus abençoe sempre esse programa Obrigado querida amiga Olha aí ó Amém né Um abraço Luciana Do tamanho do Rio Grande Pra ti e pra família Isso Leda Benítez Alves Está aí palanqueada com nós também Um grande abraço a Leda Nosso muito obrigado pela companhia A prenda Regina Isso Um abraço Leda Do tamanho do Rio Grande Uma noite abençoada pra ti E um abraço do tamanho do Rio Grande Também aí pra Joselma Que está aí palanqueadinha com nós Lá na Paraíba Nosso muito muito obrigado Deus abençoe você E a Bianca Vitória Que está aí continuando Continuamos ligaditos aí Um grande abraço Obrigado pelo prestígio Isso E sucesso aí pra essa prendinha Com certeza Luciana Nunes Me chamo Me quer Melico Estou aqui pela primeira vez Consegue tocar uma música Para nós Gildo De Freita Me chamam de grosso Olha aí ó Luciana Eu não consigo tocar Gildo aqui Porque os direitos autorais Me cortam né Mas eu tenho aqui o Lacerdinha Que ele vai cantar aqui E a voz dele É exatamente A voz do Gildo De Freita Se você vai dizer Ah mas é o Gildo Que está cantando E não é É o Lacerdinha né Eu vou ver se eu tenho aí Vou ver se eu tenho Com o Lacerdinha aí pra você Se eu não tiver Vou mandar uma outra Do Gildo aí pra vocês Tá bom Laura Nunes Oi boa noite Tudo bem com você Alberim de Mato Laura Nunes Campo Grande Mato Grosso Ô Luiz Cabral Pois é não toquei Luiz Cabral Hoje meu É meu conterrâneo aí né Daqui a pouquinho Ela não esquece né Isso aí tem que cobrar mesmo né Senão a gente esquece aqui né É Luciana Nunes Sou de Novo Hamburgo Olha aí ó Um grande abraço pra você então E pra família E todos nossos amigos aí De Novo Hamburgo né Com certeza Penda Regina Temos muita gente aí né Em Novo Hamburgo aí São Leopoldo Cachoeirinha Né Toda essa região aí Né Exatamente Tem muita gente aí né Chiquinho Leda Benítez Alves Boa noite Casalindo Deus abençoe vocês Olha aí ó Um grande abraço Querida amiga Amém Amém Leda Júlia Oliveira Lá de Caçapava do Sul Boa noite meus amigos Antônio E Aprenda Regina Muito bom ver Aprenda Regina Ao seu lado Sempre com esse lindo sorriso Que Deus abençoe sempre Obrigado Júlia Um abraço pra ti Uma noite abençoada Que Deus vos abençoe sempre Amém né Um grande abraço Um beijo no coração De todos vocês aí Em Caçapava Né Júlia Oliveira Nosso muito obrigado Que Deus te abençoe sempre Obrigado por essa Obrigado por essa Pela companhia Parceria De quatro costado De quatro costado Palanqueado Não é falta Olha aqui ó Luciana Ah não Aqui o Jali Né Eu chamo de Aqui o Jali Já li né Eu já li aqui né Deixa eu dar uma olhadinha Vamos dar mais uma repassada Aqui que não podemos Deixar recado pra trás Né Eu fico triste Quando eu vejo Que eu não consegui ler Os recados aqui né Porque nós estamos aqui Não é só pra tocar música É pra conversar com vocês Né Josselma Tá aí com nós Né Nosso muito obrigado Uma nossa gatinha Coisa linda aqui né Júnior Prado A B De um É Giruanense Que mora Em Lajado Um abraço Né De um Giruanense Que mora Em Lajado Olha aí ó Júnior Prado Um grande abraço Pra você A família Obrigado Né E todos nossos amigos De Lajado Que estão aí Palanqueado Com nós Nosso muito obrigado A Bianca Vitória Boa noite Coalhada Coalhada Olha aí ó Os amigos da Bianca Aí né O Coalhada E tantos outros Né O Coalhada O Galpão Do Coalhada Não tem Porta e nem tramela Abraço do tamanho Do Rio Grande Obrigado meu amigo Coalhada Aí né Uma hora dessas Nós vamos bater aí Né Nós vamos bater aí Né Quando Você vai se assustar Quando chegar aí Uma É É É O micro-ônibus Lotado Leonir Jorge Laura Boa noite Amigo Alberi Prenda Regina A todos Uma ótima semana O nosso amigo Leonir Jorge Laura Lá de Santo Augusto Um abraço O tamanho do Rio Grande Um grande abraço Pra ti Leonir E que Deus te abençoe Sempre Tá Não sai daí Que te abençoe Que tu vai tomar o chimarrão Né Eu vou tocar o chimarrão Dele aqui Carmen Nunes Boa noite Muita saúde Para a prenda Regina Carmen Nunes Obrigado Carmen Muito obrigado Boa noite Abençoada Pra ti Obrigado né Amém né E a Jossel Mandou um monte de cem Pra nós Coisa boa né Deixa eu dar uma olhadinha Aqui quem mais Tá aí Não tem ninguém Então nós vamos tocar Velho Casarão Que alguém pediu aqui né Alguém pediu O Chiquinho Me lembrou agora Ó Você não tocou Velho Casarão Né Com o Teixeirinha E vai lá também Pra Paraíba né Pros nossos amigos lá Do Paraíba Que gostam demais Do Teixeirinha né É a única Nós podemos tocar aqui O Velho Casarão Saímos no trote E voltemos no valor Porque hoje é Segunda feita É dia de chorar Porque começa a semana Com muito trabalho Arruvaridade Ah vamos em frente Não se entreguem Velho Casarão Velho Casarão Já quase tapera Da grande figueira Assombrando um delhado Se ela falasse Contava a história De quem me plantou Há um século passado Mas como eu sou neto De quem me plantou Eu conto a história Casarão amado Nas suas paredes Tem furo de bala Nas revoluções Que a história fala Serviu de trincheira A varanda e a sala Pra ser o construtor Meu avô afamado Ali meu avô Doze filhos criou Sou filho de um Que punhou a bandeira Meu avô morreu Ficou o casarão Ficou o meu pai Mandando na estância Pela vida inteira Meu tio estou embora Pra outra querência Ficou o casarão Que foi sempre em trincheira Na frente o meu pai Seu chimarrão tomava Comigo no colo Ele me embalava Com a minha mãe Os dois cantarolava Para mim dormir Na sombra da figueira Lá por trinta e dois Houve outra revolta As forças chegaram E foram invadindo Meu pai e minha mãe Abraçados os fuzis E o velho casarão Outra vez resistindo Lá do meu berço Eu saí catinhando Pra ver e ouvir A bala junindo As forças recuaram Acabou a desgraça A figueira grande Abafou a fumaça Meu pai demonstrou Ter ficado com a raça Do meu velho avô Que brigava sorrindo Casarão Casarão querido Da grande figueira Ali fiquei moço Faceiro e pachola Meu pai me ensinou A ser bom cantador E o primeiro acorde Deu uma viola Depois veio a morte Levou meus pais Saí pelo mundo Minha fama rola Quando eu ficar velho Velho casarão Eu volto pra contigo Tombar no chão Da grande figueira Quero meu cachão E pra minha alma O céu pôr-lhes mola Tradição Causos e músicas Do canconeiro gaúcho Repontando tradições Gaúcho, alberi e o chiquinho Apresentam Repontando tradições Repontando tradições Temos de volta A prenda Regina Deixa dar uma olhadinha Nos nossos amigos aqui Deixa dar uma olhadinha Marisa Bushman Boa noite Um abraço Para os viajantes do sul Do Youtube Olha aí Um grande abraço A Marisa Bushman Aí palanqueada com nós Muito obrigado Josselma Silva Está aí palanqueada com nós Fonseca Pinto Lá A Fonseca Pinto Lá Exatamente Lá de Portugal Boa noite Bem Bom para curar Bom para curar Amanhã Um grande beijo Para a sua senhora E melhoras Olha aí Grande beijo Para cura Boa noite Boa cura Agora eu li De certa Boa cura Amanhã Amanhã Um grande beijo Para a sua senhora E as melhoras Ela é portuguesa Obrigado Fonseca Pinto Um abraço Tamando Grande Uma noite abençoada Para ti Obrigado pelas palavras E pela força Isso aí Pandora Regina Falar um pouquinho Mais alto Porque esse microfone É muito baixo O Chiquinho vai lá Ele baixa Ele vai baixando Vai baixando No TV Não está falando nada Osmar Luiz S. Boa noite amigo E amiga Osmar Luiz S. 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 Como é que é? Gaúcho De Camboriú Itaipulândia Paraná Escuta Olha aí Osmar Um grande abraço Para você Nosso muito obrigado Deus abençoe vocês Obrigado pela companhia Deixa ver quem mais Está aí com nós Afonseca Pinto Está lá em Portugal Mandou aí Um dos bonequinhos Os gatinhos Afonseca Pinto Esses coraçõezinhos São para sua esposa Com um grande beijo Olha aí Obrigado Para você Capinto Olha aí Nossa muito obrigado Deus abençoe você Né Os gatinhos Aqui também Coisa boa Mas vamos ver Quem é que vai cantar Para nós agora Leonir Jorge Loura Chimarrão Saímos no trote E voltamos no galá Porque hoje é Segunda-feira Barbaridade Opa Eu Leonir Jorge Loura Te convido O Chimarrão Busco a água Para o mate Preparo o Chimarrão Com ervas Apecada No fogo Secada No forno E socada No pilão Chimarrão Tope tudo Tradição Desdechão O gosto Pelo Rio Grande Na glúria Do Chimarrão A noite já foi indo E o dia vem vindo Aqui neste rincão Canta o galo lá fora Anunciando a lida do peão Boto lenha nas brasas Para recomeçar O fogo de chão Não posso ir para a lida Sem antes tomar Um bom Chimarrão Busco a água para o mate Preparo o Chimarrão Com ervas Apecada No fogo Secada No forno E socada No pilão Chimarrão Tope tudo Tradição Desdechão O gosto Pelo Rio Grande Na glúria Do Chimarrão Pode ser o ano inteiro Primavera e réu Roda no verão Mateando Solito Mateando Com a prenda Com os amigos E os irmãos Se achega o pai E a mãe E os avós E os seus Os gurias Gurias Na rodada De mate Broseando Histórias Compartilhando Alegrias Busco a água Para o mate Preparo o Chimarrão Com ervas Apecada No fogo Secada No forno E socada No pilão Chimarrão Tope tudo Tradição Desdechão O gosto Pelo Rio Grande Na glúria Do Chimarrão Mesmo a distanta Cê pode sentir O sabor Desdechão Os costumes Gaúchos São bem conhecidos Além Da nação No mundo Inteiro Cê vê gaúchos Com a cuia Na mão O churrasco Assando Uma gaita Tocando E um bolso E marrão Busco a água Para o mate Preparo o O Chimarrão Com ervas Apecada No fogo Secada No forno E socada No pilão Chimarrão Tope tudo Tradição Desdechão O gosto Pelo Rio Grande Na glúria Do Chimarrão Tchê Se achegue Tomar Chimarrão Comigo Ninguém pegou Eu passei para ti Eu ofereci Ninguém quis pegar Eu passei para ti Lasqueira Deixa eu dar uma olhadinha Quem é que está mais Com nós Deixa eu dar uma olhadinha Quem mais está aí Com nós Graziele Ribeiro Está aí palanqueada Com nós Boa noite Boa noite Graziele Ribeiro Nosso muito obrigado Pela companhia Um grande abraço Para você e a família Um abraço Graziele O tamanho do Rio Grande Para ti Uma abençoada noite Muito obrigado Pelo prestígio Que linda prenda Regina Está linda Olha aí A Graziele A Graziele A Graziele Marta Marta Pumina Boa noite Um abraço Obrigado Marta Obrigado Um grande abraço Para você e a família José Oliveira Boa noite Tauro Avelho Parabéns pelo programa Um forte abraço Do Chiru José De Passo Fundo Oliveira De Passo Fundo É meu conterrâneo José Oliveira Meu conterrâneo De Passo Fundo Um grande abraço Para você Tá bom Vonseca Pinto Aí mandou Bastante coração Coisa boa Vilmar Macedo Está aí com nós também Vilmar Um grande abraço A Vilmar Nosso muito obrigado Pela companhia DJ Neri Ferreira Buenas meu amigo Alberi Buenas meu amigo Neri Ferreira Está aí palanqueado Com nós O DJ Um grande abraço Tiago Santos Buenas Tauravé Ataca Atraca E não Afroxa Um abraço Para a Prenda Regina Toca uma do Gildo Para nós Olha aí Vou ter que tocar O Lacerdinha Agora os monarcas Vão tocar A Vilvinha E depois Vem o Lacerdinha Para tocar As do Gildo Porque nós não conseguimos Tocar com Exatamente O Gildinho Canta Os monarcas Cantam A Vilvinha A Vilvinha Ai 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 O Chiquinho Já passou a mão no cabelo Mas é assanhado Mas que barba Saímos no trote E voltamos Porque hoje é Segunda-feira Dia de trabalhar Meu Deus Aquela da Vilvinha Você lembra? Você lembra? Você lembra? É sucesso Você vai ajudar Ajuda a tudo E os homens Que moram aqui Pertinho da chapa E os homens Tô mandando a chapa Pois vai pra eles Vamo 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 Eu vou contar Uma história Pra vocês Verso Segredo Foi Vamo E nós Dias Confesso Que levei A Vilvinha Lá dentro Chorava E fazia um Noite De vez em quando Dizia Fiquei Viúva Tão cedo Por cima Do falecido Me olhava Entre o vão Dos dedos Ai Vamo 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 No mês Tava tudo Esquecido Era os Tratos Bem Defeito Era o Sábado Vestido Fui Visitar a Viovinha O rancho Deixou Batido Ela Ela Abraçou Chorando Me Falou No pé Dormido Vou Vamo Embora Pra Cidade Eu Preciso Arranjão Marinho E eu Tava Tava Bom No marinho Já Lerçou E Houve O que Bó Me Encontrei Com Ela E Ficamos Bem Entretido Um dia Nós Dos Bateando E Um Gato Muito Atragido Se Esfregou Passando Rabo Lá Por Baixo Do Vestido Ela Me Olhou Com Espanto Deu Suspílio De Miro Me Disse Amor Tudo É Saudade Do Qual Ex Pra Dar Uma Volta Na Pra Vinha Me Convidou Pra Nós Ficar Quinze Dias Muito Dinheiro Levou Eu Não Levei A Correona Nem Tenho Tempo Pra Chor Vamos Lutar Com Correão Toda Roupa Ela De Pra Me Ver Bem De Pertinho Que O Falecido De Chor E Pra Incultar A História Não Não Vou Diz O Que Fiz A Prendi Que Nesta Vida Tem Coisas Que Não Se Diz Mas Garanto Que A Viu Vinha Recebeu Tudo Que Quis Depois Foi 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 Sem Conversar Como Padre Da Matriz Muitas Vezes O Devunto Faz Quem Tá Fico Feliz Que O Meu Carro De O Rocha De Carro Embarreado Eu tenho um rancho de capim variado Que não é grande, mas não é pequeno E dentro dele eu vivo em torno de armar Porque a casaia é um gaúcho boê Até a minha guaiada decou Que está meio arruída por fora Já guardou muitas moedas de ouro Que está guardando os coveiros de agora Tem um cavalo na Estrembarim E duas vacas gérsidas cocheiras Que é o meu primeiro serviço do dia Puxar na preta da vaca também Até a água lá no meu açude Ela espelha o corpo da gente Quando é verão a água é fresquinha Quando é inverno ela fica mais quente Meu dois cachorros são meus companheiros Faz o serviço de um homem campeão Se eu mal lida eu darei em perigo Tenho confiança nos meus companheiros Eu tenho tudo e não me falta nada Pra meu consolo eu tenho a minha preta Essa é a minha esposa sagrada Que admira minha fazenda Eu felizmente me casei com ela Porque admira minha vida rude Só bebe água na minha vertente Só banho um pouco lá no meu açude Naquele rancho de capim barriado Vivemos dois anos de lá do amado Porque a gazaia é um gaúcho, hein? E nós vivemos em torgia, mais Vinte horas e cinquenta e oito minutos Eu recebi uma visita de um índio Lerene, poguejada da canivete Daúcho no poder feio Vejam me trazer um bocinho Pra nós e lá pro Roden 20 horas e 58 minutos O convite que eu recebi era bastante bacana Pra nós ir naquela festa que dura uma semana O rodeio vem a um cheiro para usar Pra festa da gauchada eu tava sendo convidado Dez cordas no lado murcho, dez cordas no lado apado Eu sei lá se o outro porta já tava gratificado Tirador, couro e paz até hoje venho guardado Tratam com muito respeito essa marca do passado Lá não canto no galpão eu tenho ele pendurado A gauchada eu respeito pra meu tiro, meu chapéu Eu voltava bem cansado, ajeitando o meu solvão No trote do meu cavalo e carregando o meu troféu Ô beleza, olha aí o Nelson Corrêa, né? O Nelson Corrêa aí, né? O baile na Jaquirena, o rodeio na Jaquirena, né? Deixa eu dar uma olhadinha aí, Chiquinho, quem é que tá aí com nós? O DJ tem música do Moço Pobre aí, meu amigo Pode ser caçado no Paraná, mando a todos que estão na escuta Pois é, lá na UFM eu tinha do Moço Pobre e depois vim pra cá não trouxe, né? Não trouxe pra cá, vou ter que baixar essa música aí do Moço Pobre, né? Vou ficar até devendo, meu amigo DJ, né? Vai toda a programação de hoje pra vocês aí, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha, mandar o pessoal de Bento, né? Tão aí palanqueado com nós, nosso muito obrigado O Julio Matos aí, meu parente, tá aí também Um grande abraço ao Julio Opa, boa noite, amigo Alberi Tudo bem com você? Aprenda Regina, tô palanqueado contigo Um abraço, tia, bem campeiro Obrigado, parente Um grande abraço pra você e a minha parente aí, né? A minha prima aí, né? Um grande abraço pra todos vocês aí, tá bom? Bom, deixa eu ver O Julio, né? O Julio Matos tá aí com nós Deixa eu ver quem mais tá aí com nós Mandar pro pessoal de Farrupilha, né? Tão sempre palanqueadinho com nós aí também, né? Ô, Chiquinho, desligou aí Você conseguiu desligar aí meu microfone Conseguiu desligar meu microfone Obrigado, Chiquinho, obrigado Você conseguiu desligar aí meu microfone Não tá funcionando Não tá funcionando Aperta esse botão azul Isso Não O senhor apertou errado Não, não, não é isso aí É outro, outro, outro Isso Não Também não E É esse aí É esse aí É esse aí Bueno, vamos ver quem mais tá aí com nós Laura Nunes Boa noite, tudo bem com você? Eu beri Ô, Luiz Cabral Ela, é ela Não esqueceu o Luiz Cabral Deixa eu largar essa coia aí É, deixa eu largar essa coia aí, né? Eita, lasqueira Mas esse Esse microfone aqui não tá Não tá santo, né? Esse microfone aqui Não tá querendo funcionar Não tá querendo funcionar esse microfone aqui É, deixa eu ver quem mais tá aí com nós A Laurinha tá aí com nós, né? É, deixa eu ver aqui, Chiquinho Deixa eu dar uma olhadinha aqui É, não, não é Não, não é esse Esse Não, não, não É esse aí É, esse aí Exatamente Exatamente Tá bom, tá bom É Laura Nunes Oi, boa noite, tudo bem com você? Eu beri É, roda Luiz Cabral, né? Agora vamos ver quem é que vai tá palanqueado com nós aí Ah, vamos mais uma do Lacerdinha, né? É, baile do Chico Torto, né? Saímos no trote e voltemos no galopo Não, sai daí Eu fui num baile na casa do Chico Torto Um baile boi, nasce solto Mas só dançava valente Quando eu cheguei Quando eu cheguei A receita tinha cedado Um reboliço danado E já tinha um morto na frente O rapaz que tava morto Não era de raça, não era de cobredeira Mas facilitou e a paz da perda Paguei a entrada Dancei que fiquei corcundo Quando eu cheguei lá no fundo Tinha outro se velando Eu sou gaúcho Quem entendo do assunto Fiz um verso pro refundo Voltei pro salão dançando Não ia dançar mais Mas o falecido tinha as primas bonitas Que eram mais E eu pensei comigo Hoje eu adoro pra dançar Que uma das primas vinha de cara Eu peguei esse caderno todo de uma vez Peguei no grito O gasteiro tacão dobrado E o giro desconfiado Me olhou com dói o feio E eu sou gaúcho Quem entendo do masgrima Prendi o facão por cima E parte a gaita no meio O rapaz já tava mal de vida Eu sempre vim dizer Que duas coisas lá e mais duas Resolvi fazer duas gaitas Já disparou e terminou-se a folheria E uns quatro, cinco gemia E o resto já estava morto Como eu gostei Daquele divertimento Vai-lhe pão cento por cento Só se vê no chico torto Vinte e uma horas e cinco minutos Luiz Cabral vai pra Laurinha Lá no Mato Grosso Neste momento está chovendo lá fora E a correnteza vai lavando a minha rua Mas só não lava a correnteza do meu pranto A chuva passa e a saudade continua Ficou olhando teu retrato na parede Lembrou os dias que eu te amava tanto Vou pra janela colher a água da chuva Lavou meu rosto para esconder o pranto Lá vem a chuva Todo é um evento Vem novamente tempestade de tormento A chuva vai A chuva vem A chuva volta Eu me aborreço quando o céu se escurece Fico em delírio quase até perco o juízo Em minha mente chego ver o seu sembrante Os seus abraços Os seus beijos e seu sorriso Depois que a chuva vai embora e vem a treva Surge a lua com o seu brilho sem fim Vai-se a noite e o sol volta novamente Só meu amor que não volta para mim Lá vem a chuva Trovão e vento Vem novamente tempestade de tormento A chuva vai A chuva vem A chuva volta Só meu amor que não volta Oh meu bem Valdevino Concerto de refrigeradores Máquina de lavar roupas TV, micro-ondas, eletrodomésticos em geral Telefone WhatsApp Zero cinquenta e quatro nove 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 três oito três oito dois Trinta vinte e sete trinta e quatro vinte Esses são os telefones do Valdevino Concerto de refrigeradores O melhor de Caxias do Sul Boa noite, temos de volta, né? Aprenda na agenda Tradição, causos e músicas do cancioneiro Gaúcho Repontando Tradições Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições, né? É verdade, né? Agora nós Já estamos com vinte e uma horas e oito minutos Vinte e uma horas e nove minutos Nove minutos Olha aí, ó Ela já me corrigiu Que tá que nem o Chiquinho já, né? Preta Regina Vamos nós despedindo nossos amigos, né? Agradecendo, né? A presença dos nossos amigos aí com nós, né? As orações E também o carinho de todos, né? Preta Regina Isso, o prestígio de todos, né? Teve que dar uma saídinha, tomar um remedinho, né? Então nós vamos encerrando Porque hoje é segunda-feira, né? Segunda, né? Tem uma semana pela frente Exatamente, né? Então agradecer a todos, né? Que nós acompanharam, que compartilharam, né? Isso Nosso programa Deixa eu ver, tem mais gente aqui Maria do Carmo Adoro esse sorriso lindo Preta Regina Olha aí, ó Querida amiga, né? Muito obrigada Abençoada amiga Abençoada amiga, com certeza, né? Muito obrigada Maria do Carmo, né? Meu sorriso é a energia boa Que vocês me mandam, com certeza Fabrício Rankan Amigo Abrir Estamos na escuta do programa Gostaria de ouvir a música próxima Ofereço a você e a toda a sua família E o povo de Flores da Cunha Olha aí, ó Nosso amigo Fabrício Rankan Eu vou ficar te devendo, né? É pra sexta-feira, né? Estaremos aqui Aliás, eu estarei, né? Porque a Proidora Regina vai fazer a quimioterapia Quinta-feira, né? Quinta-feira, né? À tarde já faço a segunda quimioterapia, né? Aí já não tem condições, né? De acompanhar Mas estará aqui do lado, né? Isso Ouvindo os amigos aí também, né? Compartilhando, né? Isso Então, nosso muito obrigado mais uma vez, né? Isso Um abraço a Maria do Carmo Mais uma vez, né? Que Deus abençoe ela e a família Um abraço a Maria do Carmo a todos, né? E a nossa gratidão a ela, né? Com certeza, né? Gratidão eterna, né? Esse anjo aí Isso Que Deus colocou Colocou no nosso caminho aí, né? Nossas vidas, né? Muito obrigada Um grande abraço, então E desejar uma abençoada semana a todos vocês Isso, né? Obrigado pelo carinho Pelo compartilhamento É, pelos compartilhamentos Pelos recadinhos que vocês interagem com nós Que esse que é o importante, né? Com certeza A música não é tão importante, né? Porque se você quer escutar uma música Você liga um aparelho E escuta uma música, né? O rádio não O rádio A gente É pra conversar É pra interagir Às vezes as pessoas Ah, mas o Alberi Conversa muito, né? Mas o rádio é isso, né? Claro que aqui nas redes sociais É diferente um pouco, né? Mas eu cheguei a conversar 40 minutos no FM uma vez E o cara me ligou lá E diz Alberi, você conversa demais, homem do céu Digo, bom Então agora no próximo programa Eu vou dobrar esse tempo, né? Porque o rádio é isso É interagir com a pessoa É ler o recado que a pessoa manda, né? Senão não tem graça, né? Não tem o porquê, né? Não tem o porquê A gente tá aqui Então nosso muito obrigado Do carinho de todos vocês O abençoado da semana E que Deus abençoe cada um de vocês Com certeza Que Deus brilhe o caminho de vocês Com muita luz, muita paz Muita saúde Que isso é o mais importante pra gente, né? E que a gente continue, né? A ter essa fé Orações, né? Sempre no nosso caminho Na nossa vida Que isso é muito importante, né? Ter fé E esperança é importante Nos dias de hoje Que tá muito difícil, né? E que todos tenham Uma abençoada semana E foi um privilégio Também estar com vocês Olha aí, ó Então vamos Encerrar com essa aqui Que sempre nós encerramos, né? Que é fim de baile, né? Fim de baile Um abraço a Fabrício Arrancão Até o fim Quando chega a madrugada O gaiteiro canta assim Ai que pena, meu amor Que já está chegando a hora O dia está clareando E eu preciso ir embora Ai que pena, meu amor Que já está chegando a hora O dia está clareando E eu preciso ir embora E eu preciso ir embora Ai que pena, meu amor Que já está chegando a hora O dia está clareando E eu preciso ir embora Ai que pena, meu amor Que já está chegando a hora O dia está clareando E eu preciso ir embora Vem embora E pra quem ama É começo de sofrimento